Chegou o Estouradim Pode descer o uísque, mas só tomo ou de pá Na semana de redbook eu já vou me embriagar Aqui na minha mesa a mulher não vai faltar Cheguei, tô com dinheiro, tô pronto pra gastar Pode descer o uísque, mas só tomo ou de pá Junto com a mulherada eu já vou me embriagar Aqui na minha mesa a mulher não vai faltar Sou de todo mundo e não sou de ninguém Só quero quem me queira, só quero quem me quer bem Sou de todo mundo e não sou de ninguém Só quero quem me queira, só quero quem me quer bem Chegou o Estouradim, chegou o Estouradim Sou filho de varão, filho de papaizinho Chegou o Estouradim, chegou o Estouradim Sou ando de carrão e viajo de jantim Chegou o estouradinho, chegou o estouradinho Sou filho de varão, filho de papazinho Chegou o estouradinho, chegou o estouradinho Passeio de carrão e viagem de jatinho Puxa o pole, cheguei no acordeão Olha, nossa estrela, segura o burino Olha, então, posta o pessoal Olha, cheguei, tô com dinheiro, tô pronto pra gastar Pode descer o uísque, mas eu tomo eu de par Nossa mãe de Red Bull, que eu jogo a me embriagar Aqui na minha mesa, mulher não vai faltar Sou de todo mundo e não sou de ninguém Só quero quem me queira, só quero quem me quer bem Sou de todo mundo e não sou de ninguém Só quero quem me queira, só quero quem me quer bem Sou de todo mundo e não sou de ninguém Só quero quem me queira, só quero quem me quer bem Sou de todo mundo e não sou de ninguém Só quero quem me queira, só quero quem me quer bem Chegou o estouradinho, chegou o estouradinho Sou filho de barão, filho de papazinho Chegou o estouradinho, chegou o estouradinho Sou anda de carrão e viajo de jardim Chegou o estouradinho, estouradinho Filho de barão, filho de papazinho Chegou o estouradinho, chegou o estouradinho Passeio de carrão e viajo de jardim Estúdio, som legal, meu amigo, gosto de júdios O DJ, Irã, divulgações, flow de CDs Alô, Danás Olho, Forró Olha a batida, olha o swing Alô, Vá de Produções Faredão, Lucas, divulgações de caridade Um abraço, Lucas Passa trepido de morada nova Oh, 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 oh A pisa que chegou, o vaqueiro namorador Oh, 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 oh De dia, no cavalo e de noite fazendo amor É Chaguinho Imanazim Dois Cama Forrozeiro Faredão e Mbobos Faredão, Mbobos Lombo de Cedias Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia, no cavalo e de noite fazendo amor Olha que eu moro na cidade Mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia, no cavalo e de noite fazendo amor Oh, oh, oh Tá na fazenda, eu começo desmantê-lo A barra é grande e a gente rasga dinheiro E bota o som de batejada pra adorar Que hoje eu tô solteiro Chego na fazenda, fecho isopor Pego as meninas a picape do amor Valor e uma morena, minha fama se espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro, namorado Vai lá, me chego na... Fecho isopor Pego as meninas a picape do amor Valor e uma morena, minha fama se espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro, namorado Oh, 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 oh Avisa que chegou, vaqueiro, namorado Oh, 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 oh De dia, no cavalo e de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Faz, faz, faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia, no cavalo e de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Faz, faz, faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia, no cavalo e de noite fazendo amor Tá na fazenda eu começo de santeiro A farra é grande e a gente rasga dinheiro E bota o som de vaquejada pra parar Que hoje eu tô solteiro Chego na fazenda, fecho isopor Pego as meninas a picape do amor Valor e uma morena, minha fama se espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro, namorado Chego na fazenda, fecho isopor Pego as meninas a picape do amor Valor e uma morena, minha fama se espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro, namorado Avisa que chegou, vaqueiro, namorado De dia, no cavalo e de noite fazendo amor Vai daqui Avisa que chegou, vaqueiro, namorado De dia, no cavalo e de noite fazendo amor Meu parceiro Clês do Barros Delphi, os representações, um abraço, meu garoto Vamos lá Olha o menino Varendia da Pidessa, Lopiçó Varendia da Ponte Estrela, segura o Murilo Varendia da Ponte Estrela, segura o Murilo Lopiçó Ninguém fica parado, se quer porrota aqui A pressão dessa banda encargula os doidinhos Tá nos paredões pra galera escutar Se liga aí no solo que a galera vai dançar Varendia da Pardinha do Paredão Arrocha Alô, Thailão, menino bom Chama pra dançar a Chaguira Cordeão Olha o meu lance Alô, bebinha Pô, pegada, segura de forró Puxa o palo e Chaguira Cordeão E essa é tua amiga ali na sanfona Segura ali Essa banda tá estourada Se liga só no swing do cantor e na pegada do forró Essa banda tá estourada Se liga só no swing do cantor e na pegada do forró Essa banda tá estourada Se liga só no swing do cantor e na pegada do forró Se liga só no swing do cantor e na pegada do forró Ninguém fica parado, se quer porrota aqui A pressão dessa banda encargula os doidinhos Tá nos paredões pra galera escutar Se liga aí no solo faz a galera dançar Ninguém fica parado, se quer porrota aqui A pressão dessa banda encargula os doidinhos Tá nos paredões pra galera escutar Se embora safoneiro faz a galera dançar Cabeça pancadão Cabeça pancadão Suacusta.com Procura nós lá que a gente tá na pressão Lundicebias Tudo mudou, tudo tá mudado Toda mulherada Vaqueiro não é pra puta Vaqueiro vai pra balada Chapéu de couro ele trocou pelo boné E uma misa redonda rodeado de mulher Anel cordão de ouro pra chamar muita atenção O som que rola é pesadinho O som que rola é pesadinho Já não é mais um baião E quando chegar no baile É por tentação O sol da roupa de gripe Já não é mais um jimão Final de semana Já começo desmandando Avisando as novinhas Que a vez é do vaqueiro Tudo mudou, tudo tá mudado O vaqueiro não compra, seu vaqueiro agora é convidado Tudo mudou no conceito da mulherada Vaqueiro não vai pra festa Vaqueiro vai pra balada Tudo mudou, tudo tá mudado O vaqueiro não compra, seu vaqueiro agora é convidado Tudo mudou no conceito da mulherada Vaqueiro não vai pra festa Vaqueiro vai pra balada Alô meu vaqueiro Gilberto Nacional Gás de Caridade Alô doutor Dioleno Doutor Dioleno e Focacias Vamos junto meu é Alô meu é Puxa o tempo pra chegar no acordeão Onde você vê esse caninete Se liga na minha banda Meu porró é pra dançar É pra dançar É pra dançar E na batida da batera Vai suingar Vai suingar Vai suingar Vai suingar Repita meu guitarrista que também sabe tocar Ei Sabe tocar Sabe tocar E olha o solo da sampuna pra galera balançar Olha espalha por aí que minha banda chegou Mais um canto desenrolado cantando e mandando a luz Não tá cobrando nada por seu nome divulgar Não tá cobrando nada por seu nome divulgar É história no porró E pra mim no celular E para por aí que minha banda chegou Mais um canto desenrolado cantando e mandando a luz Não tá cobrando nada por seu nome divulgar É história no porró E pra mim no celular Se liga na minha banda Meu porró é pra dançar Ei É pra dançar É pra dançar No zumbi e na batera Meu baixo Segura o dedo Vai suingar Vai suingar Repita meu guitarrista que também sabe tocar Sabe tocar Sabe tocar Cheguei no acordeão Fazendo o povo dançar Olha o solo Olha o solo Olha o balanço Black CD Superior Black CD Meu velho Magnato acendei Para morte minha terra Cabeça para e não Olha a espalha por aí Que minha banda chegou Cantou desenrolado cantando e mandando a luz Não tá cobrando nada por seu nome divulgar É história no porró E pra mim no celular E para por aí que minha banda chegou Mais um canto desenrolado cantando e mandando a luz Não tá cobrando nada por seu nome divulgar É história no porró E pra mim no celular Se liga na minha banda Meu porró é pra dançar É pra dançar É pra dançar E na batida da batera Meu baixo vai suingar Olha o balanço Vai suingar Vai suingar Repita meu guitarrista que também sabe tocar Sabe tocar Sabe tocar E olha o solo dessa tona pra galera Balanço Simão! Alô Givertino Gás de Caridade Segura! Pebinho! Cava legal! Gil Freitas do Estourado E na Nilce do Posto Sim É equipe de som Vamos simão! Alô Rolabson Alô Fabson Fugição de Canindé Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Amigo cachaceiro não para de perguntar É Xaguinho E mandazinho Dois carapose E na divulgação Estou de cedês Estou de cedês Olha que eu tenho um amigo Que ele é cachaceiro Mas o pior Ele não tem dinheiro Todo fim de semana Mas que eu dou de um pra barrar Não posso sair de casa Que ele vem me perguntar Eu tenho um amigo Que ele é cachaceiro Mas o pior Ele não tem Alô Jufreitas! Não posso sair de casa Que ele vem me perguntar Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Amigo cachaceiro não para de perguntar Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Qual é o barco do bairro? Eu vou pra lá Amigo cachaceiro não para de perturbar Eu tenho um amigo que ele é cachaceiro Mas o pior, ele não tem dinheiro Todo fim de semana, mas pelo olho pra barrar Não posso sair de casa que ele vem me perguntar Eu tenho um amigo que ele é cachaceiro Mas o pior, ele não tem dinheiro Todo fim de semana, mas pelo olho pra barrar Não posso sair de casa que ele vem me perguntar Qual é o barco? Tu vai! Qual é o barco? Tu vai! Eu vou pra lá! Qual é o barco? Tu vai! Eu vou pra lá! Amigo cachaceiro não para de perguntar Qual é o barco? Tu vai! Eu vou pra lá! Qual é o barco? Tu vai! Eu vou pra lá! Qual é o barco? Tu vai! Eu vou pra lá! Amigo cachaceiro não para de perturbar Paredão, dentro amigos, meu amigo Denis Souza Paredão, limonada, meu parceiro, Paulo Betanha E Paredão, PR Motos Vamos embora no forró Olha o Belen! Alô, Junida, panelada, meu parceiro, tamo junto, velho! Onde CD girando, divulgações, gravando tudo ao vivo!